Vamos chamá-lo, Sérgio Braga, com apoio da LS Tractor, da Vida Luz. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Muito boa tarde mais uma vez, João Batista, a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. E, como sempre, a gente vai começar pelos preços do leite pagos ao produtor de Santa Catarina. Aí está R$ 1,92 o litro, a média da última apuração feita pelo CPE. Tem alface americana na roça, na região aqui de Mogi das Cruzes. A caixa com 12 pés a R$ 47,50, praticamente dobrou o preço em função da temperatura elevada nos últimos dias. O tomate italiano 3A, na região de Campinas, a caixa com 20 quilos a R$ 90. Batata, padrão ágata, especial beneficiador na Chapada Diamantina, em região. A saca de 25 quilos a R$ 80. E aí está o preço da banana prata. A nã de primeira é o produtor em Linhares, no Espírito Santo, o quilo a R$ 3,65. Bom, mais uma vez lembrando que as notícias, informações, cotações do CPE para a Hortifrutes tem o apoio da LS Tractor, que amanhã tem o destaque de mais um produtor que adquiriu máquinas, tratores da LS João. Tchau. Tchau.